Quanto mais volume, é melhor? Eu falei aqui da Viviane Araújo, e por coincidência, ontem, em uma consultoria presencial, aconteceu isso também. Eu falei pra noiva a mesma coisa que eu vou falar aqui pra vocês. A questão do volume na saia, quando a pessoa tem um quadril maior. Quanto maior o volume, é melhor pra disfarçar esse quadril? Sim! Por exemplo, no caso da Viviane Araújo, que é algo que tá fresquinho aí na memória de vocês, você não percebe o tamanho do quadril dela, o tamanho do bumbum, da perna, o quanto ela é gostosona. Você não percebe. Então, nesse caso, se o intuito é disfarçar o que está, disfarçar o gostosona, ou se é grande, sim, quanto maior o volume, melhor. Porque ninguém tá vendo o que tá por baixo. Se você coloca um vestido sereia na Viviane Araújo, por exemplo, você vai valorizar o bumbum, a perna, o que é gostosona. Então, vai ficar maior, vai parecer maior. Às vezes, as pessoas acham que o volume vai dar esse efeito de aumentar, de parecer maior, mas não, é o contrário. O volume vai disfarçar, ninguém vai ver o que tá embaixo. Então, quanto mais volume, melhor, sim, se esse for o intuito de esconder. Também o contrário. Ah, eu tenho um quadril muito pequenininho, eu sou muito fininha embaixo, e eu quero disfarçar. Vai ficar feio colocar um vestido muito justo se eu não tenho bumbum, se eu não tenho quadril, se eu não tenho um corpo desenhado pra esse tipo de vestido, né? Porque é isso, a gente pode usar um vestido que desenhe o corpo, um vestido sereia, um vestido mais justo, se o seu corpo permitir o uso desse shape, né? Dessa modelagem. Se o seu corpo também for desenhado. Porque, gente, não tem milagre. A gente vai fazer uma melhora com a moda, né? A gente vai usar a moda ao nosso favor. Então, a gente vai melhorar, vai valorizar aquilo que a gente já tem. Não é que a gente vai mudar totalmente o nosso corpo com o vestido. O vestido vai ressaltar o que a gente tem de melhor. Então, se a gente também tem um quadril muito pequenininho, é bom o volume, que ele vai disfarçar também isso. Se a gente coloca tudo justo, vai mostrar que a gente tem ali o quadril muito pequenininho. Então, quanto maior o volume, melhor para disfarçar essa questão de quadril, bumbum, perna, tanto quem tem grande quanto quem tem muito pequeno. E aí é aquilo. Pra não errar, saber da questão do biotipo, o que fica melhor, o que não, o que pode usar, o que não, acessa lá o meu site pra você ter o guia completo do método Fada Madrinha, que lá eu tô explicando tudo isso. A questão do biotipo, o que você pode usar, o que não, o que vai te valorizar, o que não, enfim. Lá tem tudo explicadinho, o passo a passo, pra você não errar na escolha do seu vestido ideal.